Ah, eu não acredito que eu vou estar fazendo esse vídeo. Ele é muito meme na minha opinião, porém eu vou estar fazendo por causa dos pedidos das perguntas. Não, meu chip favorito não é Kachako. Muitas pessoas acham isso e o motivo de eu estar fazendo tanto Kachako ultimamente, uma quantidade avassaladora comparada aos outros chips, é simplesmente pela quantidade de visualização que estão pegando. Ah, mas outros chips pegam uma visualização boa, sim, depois de meses. Só que esses vídeos de Kachako que eu estou postando simplesmente estão subindo em uma velocidade absurda. E como eu estou desempregado, isso gera visualização e acaba me ajudando a pagar minhas contas. Então, sim, infelizmente e provavelmente ainda vou continuar postando mais alguns Kachakos e, pra felicidade de muitos, mais comics da Erichan, porque as comics da Erichan também se dão muito bem no canal. Então, gente, se vocês querem menos Kachako, dá mais valor para os outros comics. Dá trabalho fazer todas elas. Pô, a gente fez um bagulho muito foda de dobrar o mangá de Boku no Hero. E pouca gente viu comparado a visualização de um casal e uns amigos conversando na praça. É bem triste isso. É, tipo, bem triste mesmo. E o pessoal que fala, ah, mas é porque se crescer uma base de público baseado em chip, isso é mentira. Sim, tem muito chip no canal. E os vídeos que mais serão sucesso na história do canal foi chip. Mas, observe aí. Entra aí os vídeos. A gente tem, tipo, um chip sim, um chip não. Chip sim, um chip não. E isso me quebra, porque... O que tem visualização, normalmente vai ser o chip. Então, espero que entendam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.